Pai, ô pai, fica bem na rádio, fica bem. Do outro lado do shopping. Eu tô apresente de uma comida. Galax, Galax, Galax. É isso que não pode, mano. Quem não tem VIP armas aqui, junto naquele shopping, vai ficar aqui. Atrás, 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 atrás. Atrás, atrás, atrás. Eu tô apresente de uma comida. Alguém me deu uma comida? Eu tô sozinho. Aí, ó, para aí, ó. Lá em cima, os caralhóis. Lá em cima. Aí, ó. Eu tô no shopping, vem meu nome, porra. Aqui, mano. É o Jerry aqui no P1, aqui, viado. Vamos fingir que tamo trocando bala entre nós, aí, porra. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Paga aí, Jerry. Eu tô no TK, viado. Ih, vambora, porra. Fudeu, vrador. Eu imagino que eu venho no TK, viado. Dropou, dropou, dropou. Dropa aonde? Vem no fim do shopping aqui, porra onde a gente entrou. Marcando aquela subidinha aqui. Tem um outro lado, hein, mano. Cuidado. Vem marcando a subidinha aqui. Tá na direita da subida? Na tua frente, na tua frente. Tô marcando aqui. Ó, vai quebrar. E aí, rapaziada? Dropar ali, dropar ali na frente. Matei dois, matei dois. Matei, matei, matei. Já matei esses daí, mano. Tá, ele chamar o perímetro, porra. Ah, foda-se. Entrou aqui pra dentro e tomou bala, fi. Entrou dentro, piloto. Eles não abriu o perímetro da DP. Boa, boa. Mano, tô aqui na subidinha. Quem tá na subida aqui comigo, mano? Tão vindo o costo da minha frente aqui, a de branco. Cara, eu matei o maluco que tava buzinando, atrapalhando aqui. Boa, boa, boa. Foda-se. Você tá aí atrás então, dois? Na subida? Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui na entrada. Morreu alguém nosso? Não, não. Não, até agora não. Já matei dois, Jair. Eu matei um. Isso tá tudo na DP. Passou a X8 ali, ó. Vou vir com força agora. Cara, eles não vim de blindada aqui, viado. Dá nada, fi. Eu acho que ainda não, ainda não. Porque nós não deixamos a polícia daqui ver o que tá acontecendo pra fechar o perímetro. Calma, quem não tem VIP armas continua dando uns tiros aí. Viado, eu fui dar um tiro porque eu furei o pneu do carro. Cuidado, eu fui dar um TK aí, do nada aí. Braduck quase dando um TK já, quase furou o pneu. Qual foi, Braduck? Minha milha puxou, minha milha puxou. Aí, ó. Agora abriram. Abriram o ADP, tão vindo pra cá, fi. Aquele maluco ali roubando a bagulha. Deixa eu roubar, né? Deixa eu roubar não, pô. Já caiu, então, também. Boa. Te levantou. Que porra é essa? Você tá de pé pra mim. Eu matei, viado. Aí. Morreu de novo. Caralho, maluco, bugadão, viado. Ó, fica atividade aí, hein? Ó, chegou o carro aqui. Passou. Polícia? Turufo, calma aí, deixa ele fechar a perímetro. Porra, tá maluco, fi. Tão macios, cara. Ha, ha, ha. Tchau, tchau. Obrigado.